Fora que eles participando do programa mais uma vez e hoje nós estamos aqui com a Camila na loja para mostrar as peças que chegaram. Chegou uma linha aqui pequenininha, recém-nascido, eu diria. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Laura? Essa linha que a gente vai mostrar aqui é o que? Recém-nascido? Isso, é. Esse é o mais bebezinho que a gente acabou ainda não mostrando, né? Porque arrumar um modelinho pequenininho é mais difícil. Então esses a gente tem assim do RN até o PMG. Isso aqui seria o que? Esse é um bodizinho, ó. Um bodizinho que é com uma sainha por cima para a menina ficar mais arrumadinha. Ela pode estar de fralda e só para isso aqui? Isso, isso mesmo. Para usar agora no verão, assim. Esse é um macacãozinho também. Lembra uma coisa antiga, né? É. Esse é bem legal, essa estampa veio para maiorzinha também e veio assim no meio pequenininho. Isso aqui é uma marca que você trabalha com exclusividade. Isso, essa é a UpKits, que é uma marca bem legal também. Essa daqui que a gente mostrou é a Baby Classic, que é uma marca bem legal. Eles trabalham com fio egípcio e jato de cerâmica, que é para atingir bem a proximidade mesmo da pele do bebê. Para o bebê ficar confortável, é. E esse outro? Esse também é da UpKits, um maiorzinho, vestido de cupcake, que veio para as meninas maiores e foi um sucesso. Foi a primeira semana que elas adoram, né? Cupcake. E esse também menorzinho. Todos esses são PMG, esse que tem uma golinha, como se fosse um lenço. É, um lencinho, um macacãozinho também, bem fresquinho. Nossa, maravilhoso. E esse aqui é para os meninos? Para os meninos. É, um menino mais arrumadinho, né? Não tão cara de bebê, mais hominho. Que gostoso o toque dessa malha. E esse daqui é um macacãozinho. Esse é um piquê, que é bem secido de camisa para o homem. E ele ventila, né? Isso, bem gostoso esse, esse macaquinho, é. E esse outro? Ele é uma camisetinha bode, assim. Olha, não acredito. Para não ficar só um bodezinho tão simples, né? Daí ele vem, é, eu tô aqui, incrementou um pouquinho, ficou mais arrumadinho. Eu tô vendo que você tem laços, sapatinhos, que luxo isso. Isso, isso eu fui fazer o inverno agora e já aproveitei e trouxe alguns acessórios. Isso aqui é para recém-nascido, né? Isso. Porque é micro. É, bem recém-nascido. Isso aqui é uma faixinha? Isso, essa é bem cara de batizado, né? Daí não é tão simples porque ela tem uma pérola. Essas faixinhas de meinha, que é bem confortável. As mães gostam de deixar elas com aqueles laçãos enormes, né? Nossa, mas olha o laço disso aqui. E não machuca. Que coisa linda. Todo delicado, porque a criança é delicada. Muito bem. E aqui nós temos umas peças de festa, é isso? Isso, agora chegando ao final do ano, né? Olha esse vestido, segura o cinto para mim. As mães têm procurado bastante. Olha esse vestido. Eu quando cheguei ali, falei que coisa maravilhosa. Isso, daí vai um cintinho aqui. Uma sapatilha dourado maravilhosa. É, é. Todo com prata, né? Isso, isso mesmo. Maravilhosa. E essa aqui é de peplum. Esse é um peplum e short saia. Olha. Para as crianças também, se vestirem igual as mães. Uma menina fashion. E olha, cheia de lacinho no ombro, com pérolas. Maravilhosa. Bem legal. E aqui você tem mais. Olha isso aqui de renda. Isso. Esse também é da marca Gabriela Aquarela. Essas peças são bem, assim, mais com pérolas. Elaboradas. E mais elaboradas. É mais festa, assim mesmo. E a pérola também, num outro tom. Esse rosê, que agora estamos dando bastante. E aqui dourado. Que é um lamê, um pouco de brilho. Aí o detalhe do chique aqui foi tudo de brilho. Olha a manga. Maravilhosa. E esse aqui é de festa, mas é uma coisa mais, uma estampa floral, né? É, esse é pra quem tá na praia e, de repente, umas marinas mais fresquinhas. Não precisa estar, assim, tão, né? Aham, arrumada. Com tanta pérola. Com tanta, isso. Aí vai nessa linha. E você tem umas peças aqui masculinas que eu queria mostrar. O que é isso aqui? É muito gostoso. Essas peças são bem legais, assim, porque tem bem praianas, né? Essa estampa. E elas são bem fresquinhas. Dobra aqui a mandinha. Parece uma cambraia. Isso. E aí você tem uma aqui que é um luxo, né? Um homem moderno esse aqui. É, tem que põe uma bermudinha. É, essa é bem bacana também da UpKids. Maravilhosa. E você tá com uma linha de sunga aqui também pros meninos, né? Isso, aham. Tem as sungas da Toffee, daí vem a box e a sunga normal. E a gente tem os shorts que combinam na mesma estampa da sunga. Tem a sunga e o shorts. E os shorts, é. Que coisa bonita. Adorei essa box, né? Uma coisa larga. É, essa bem legal. Maravilhosa. Bom, Camila, você recebe novidades aqui agora até... Isso, até... Eu ainda tenho mais novidades pra receber. Daí já... Daí já dá uma paradinha. Mas eu já fiz também inverno e final de janeiro já tá chegando inverno. Nem dá pra acreditar, né? Mas eles já começam a montar. Muito bem. Mas antes do inverno chegar, tem todo verão aí. A loja tá barrotada de peças super bonitas e diferentes. Isso que é legal. Desde uma linha dia a dia, há umas peças mais sofisticadas, mais elaboradas aí pras peças que acontecem no final de ano. E essa linha de praia, piscina aqui pros meninos é um luxo só. Parabéns. Sucesso na loja. Obrigada, Val. E aí E aí E aí E aí E aí E aí